Fala pessoal, beleza? Então aqui nessa dica a gente vai ver aí os requisitos para você entrar na Guarda Metropolitana de Palmas, tá bom? Esses requisitos para você endereçar na Guarda Metropolitana de Palmas, Tocantins, eles encontram-se previstos no artigo 74 da Lei Complementar nº 42 de 2001, que é o Estatuto da Guarda Metropolitana, tá? Então vamos lá, vamos trocar essa ideia aqui, pode ser que fique um pouquinho grande, mas você vai fazer o que? Você vai acelerar o vídeo, tá? Para que assim a informação aqui fique mais rica, com esse recurso de acelerar, fica tudo mais tranquilo aí para a gente. Antes da gente começar a trocar essa ideia, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de ativar as notificações e compartilhar para outras pessoas que gostariam dessa dica. Então vamos lá, olha só galera, a primeira coisa que a lei fala aí é que o candidato, ele tem que preencher os requisitos previstos no edital do concurso, bom? Então, em relação ao edital do concurso, o candidato tem que o quê? Ele tem que preencher os requisitos, tá? Eu achei isso aqui bem, assim, redundante, mas tudo bem, a gente entende aí a intenção da legalidade. Além disso, o candidato, ele também tem que ser aprovado em várias coisas, né? E aí, quando a gente fala que ele tem que ser aprovado, a lei traz lá, ó, você tem que ser aprovado no concurso. Só que você também tem que ser aprovado no exame físico, opa, 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 você também tem que ser aprovado no exame físico. Além disso, meu filho, você tem que ser aprovado, sabe em qual? No exame de saúde. Olha só o tanto de coisa aí que você vai ter que ser aprovado, tá? E aí já começa aqui a nossa conversa. Depois, galera, vem aqui algumas coisas que são bem interessantes, né? Olha só pra você ver. O candidato, ele tem que ter uma idade. E pra ficar bem didático, olha só como é que eu vou fazer, né? Ele tem que ter uma idade mínima de 18 anos. E ele também tem que ter uma idade máxima. Então, você, quando for fazer o concurso da guarda, tem que respeitar essa idade aqui, porque ela é prevista em lei. Uma idade de 35 anos. E atenção, porque isso aqui, ele, de acordo com a lei, tem que ser comprovado na data de inscrição do concurso. Isso aqui vai contra o entendimento de uma súmula do STF, viu? Que diz que você tem que comprovar os requisitos para ingresso do cargo na data da posse. Mas a gente não vai conversar disso aqui agora. Beleza? Então, vamos lá. Além da idade, pessoal, a gente também tem que cumprir alguns requisitos, ó. Olha só que bacana, né? Vou fazer uma bolinha aqui. Você tem que ser brasileiro. E quando a lei fala brasileiro, ela fala nato ou naturalizado. Ok? Repai. Se pode ser ocupado por naturalizado, significa dizer que não é um cargo que vai ser ocupado apenas por... Que não pode ser ocupado por pessoas de fora, né? Por brasileiro nato. Por quê? Porque estrangeiros que se naturalizaram podem ocupar esse cargo. Tá bom? Agora, olha só, galera. Também tem outro requisito aqui, ó, que é bem parecido com a 8.112, bem parecido com a legislação dos servidores municipais e estaduais, que é o quê? Você tem que estar quitte aí com as suas obrigações. E quando a gente fala dessas obrigações a título de ingresso no cargo, a gente está falando de obrigações militares e também estamos falando de obrigações eleitorais. Beleza? Agora, galera, além disso, tem mais outro requisito, ó. São vários requisitos. A lei mandou ver. Olha lá. Além disso, você também tem que comprovar a sua conduta moral. Então, um cara que, né, ou uma mulher que anda na reta, que não se envolve no mundo do crime, porque a sua conduta moral, para prestar esse concurso aqui, ela tem que ser uma conduta moral ilibada, né? Uma pessoa de responsabilidade, que não se envolve nessas encrencas por aí. E olha só, pessoal. Essa conduta moral, ela tem que ser comprovada através de certidão. Certidão do cartório, né? Esses cartórios aqui são os cartórios do Tribunal de Justiça ou da Delegacia. Por quê, né? Porque o que acontece? Você vai ter que, aí, comprovar a sua reputação ilibada através dessa certidão, tá? É emitida, aí, pela delegacia ou pela autoridade judicial. E aí, a lei fala, né, que ou vai ser a autoridade policial assinada, aí, pela autoridade policial ou pela autoridade judicial, né? E tem que ser uma certidão que ela vai ser, ela vai ser, aí, fornecida, sabe aonde, pessoal? Ela vai ser fornecida no seu domicílio, ó, no âmbito de residência do candidato. Então, tem que ser em Palmas, por exemplo, se você mora em Palmas. Tem que ser em Gurupi, se você mora aqui em Gurupi, tá? Agora, eu só vou apagar uma partezinha aqui, porque não é certidão, nesse momento, a lei não utiliza o termo certidão cartorária. Ah, ela só fala que tem que ser comprovada, aí. Então, vamos deixar assim pra ficar mais organizado. Agora, pessoal, além disso, quando você ingressar nos cargos da Guarda Metropolitana de Palmas, você vai ter que assinar. Aí, sabe o que que tu vai ter que assinar? Você vai ter que assinar um termo de compromisso. E esse termo de compromisso, preste bastante atenção, ele é um termo de compromisso que você vai estar falando aqui, ó, você aceita, olha, Guarda Metropolitana, eu aceito participar do treinamento. Ô, termo de compromisso difícil de assinar, hein? Eu aceito participar do treinamento e eu também me submeto à disciplina que a Guarda Metropolitana impõe, beleza? Agora, galera, o que que vai acontecer também, né? Agora sim, vem a tal da certidão que eu queria falar pra vocês naquela hora. Você tem que comprovar que você não responde a processo, ó. Comprovar... E você não responde a processo. Opa! E como é que vem essa comprovação? Essa comprovação vem através de uma certidão, beleza, emitido pelo cartório local. Esses cartórios aqui são os cartórios do Tribunal de Justiça. Ótimo! Era isso que eu queria falar. E por último, nosso último e não menos importante tópico, é que você também tem que comprovar, ó, a conclusão... Chuta aí! Sem colar, hein? Do ensino... Médio... Médio... E se você quiser aumentar o nível da sua preparação, baixe gratuitamente, vai ter o link aqui na descrição do vídeo, o meu guia definitivo de como estudar para concursos públicos no Estado do Tocantins, mesmo que você esteja começando a estudar do absoluto zero. É só você clicar no link que você vai ter acesso ao livro de forma 100% gratuita e 100% virtual. Além disso, caso você tenha interesse em adquirir algum livro da minha coleção, Leis de Palmas, vai estar aqui na descrição desse vídeo o link, para que você possa adquirir cada um de forma individual, inclusive o Estatuto da Guarda Metropolitana de Palmas, com questões comentadas, ou para que você adquira o combo de todos esses livros juntos. Lembrando, não se esqueça de curtir, se inscrever e de ativar as notificações.